No que concerne a lei de drogas, é correto afirmar que constitui crime a associação de três ou mais pessoas para o fim de, reiteradamente ou não, financiar ou custear o tráfico de drogas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 desta lei. Pena, reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200, 1.200, dias multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. Artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 desta lei, pena, reclusão, de 8 a 20 anos, e pagamento de 1.500, 1.500, a 4.000, 4.000, dias multa. Graças a Deus! . . . . Obrigado.